Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 21 de agosto de 2017. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Vou fazer hoje esta palestra com o tema Caminhos para os Jovens. Esta palestra é destinada aos jovens, aos adolescentes que estão iniciando a vida e também a todas as pessoas, mesmo a você que é adulto, tá certo? A todas as pessoas a quem possa ser útil esta palestra. Gostaria de te dizer que tudo o que eu disser aqui nesta palestra eu estou te dizendo como um pai diria a um filho, tá certo? Como um pai diria a uma filha, tá certo? Então, eu gostaria que você me visse, inclusive, como um pai que está se dirigindo a você, tá certo? Seja você quem for e de que idade você for, tá certo? Tudo o que eu estou dizendo para você aqui, eu estou dizendo para você com muito amor, com muito carinho, tá certo? E com muita vontade de fazer com que você possa ser feliz em sua vida, tá certo? Que você tenha sucesso em sua vida, para que você não perca a sua vida, como muitas pessoas, como milhões de pessoas, infelizmente, estão perdendo no mundo inteiro, tá certo? Pelo contrário, eu quero que você seja uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz, tá certo? Uma pessoa que poderá levar uma vida digna, honesta e feliz, tá certo? Como eu sempre digo no início das minhas palestras, se alguma coisa que eu te disser aqui, que eu te ensinar aqui, estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado esse algo que eu disser, tá certo? E uma segunda coisa, é que esta palestra não se destina a outras pessoas, tá certo? Você não deve, em sua mente, em seu pensamento, imaginar, ah, isto que ele está dizendo se aplica a fulano, isto que ele está dizendo se aplica a fulana, não. Tudo que eu estiver dizendo para você aqui, não é para você pensar para outras pessoas, é para você pensar para você mesmo, para você mesma, tá certo? Você deve fazer uma reflexão do que eu te disser aqui, com você mesmo, com você mesma, para que você possa se beneficiar disso tudo que eu disser aqui nesta palestra, tá certo? Então, para clareza, eu reafirmo, esta palestra não é para os outros, esta palestra é para você. Eu vou começar contando a história das tartarugas marinhas. Você sabe, você já deve ter visto na televisão, provavelmente, que as tartarugas marinhas, quando as tartarugas mães vão ter os seus filhotes, elas saem do mar, elas vêm até a praia e abrem buracos na areia da praia, não é verdade? E ali colocam os seus ovos, não é isso? Você já deve ter visto essa cena das mamães tartarugas saindo do mar, abrindo buracos na areia, normalmente elas fazem isso de noite, tá certo? Colocam os seus ovos, depois enterram os seus ovos e as mamães tartarugas voltam para o mar. E o que acontece? Esses ovos, passado um determinado tempo de maturação, eles vão eclodir, as tartarugas novas vão nascer e vão sair desses ovinhos, tá certo? Então, quando essas tartarugas nascerem, elas vão sair dos seus ovos e elas vão deixar o buraco onde os seus ovos foram enterrados. E elas vão caminhar para cima, vão sair do buraco, vão ganhar a praia, não é verdade? E uma vez na areia da praia, na superfície da praia, não é verdade? As tartaruguinhas têm duas opções. Ou elas se dirigem ao mar, ou elas se dirigem para qualquer outra direção, ou para a direção oposta, ou para a esquerda, ou para a direita, e não se dirigem para o mar. Então, as tartaruguinhas, elas têm duas opções, quando elas nascem, não é verdade? Ou elas se dirigem para o mar, ou não se dirigem para o mar, se dirigem, por exemplo, para a direção oposta, ou para a esquerda, ou para a direita, não é verdade? Note que, estas tartaruguinhas que nasceram, estes filhotes de tartarugas, têm duas opções, ou seguir para um caminho que lhes dará vida, ou seguir para um outro caminho que não lhes possibilitará a vida. Você percebe? Porque o que acontece? Se as tartaruguinhas que nasceram se dirigirem para o mar, uma vez no mar, elas terão alimento, elas terão um ambiente para elas viverem, não é verdade? Elas terão uma vida para viver pela frente, elas poderão se acasalar, ter novos filhos, novas tartaruguinhas, não é verdade? Ou seja, há uma vida longa, muito longa, você sabe que as tartarugas vivem muito tempo, não é verdade? Encontrarão dificuldades no mar, é claro, não é verdade? Mas, terão uma vida longa pela frente. Agora, eu te pergunto, o que acontece com as tartaruguinhas que tomaram um caminho errado, ou seja, que não se dirigiram ao mar, não é verdade? O que acontece com as tartaruguinhas, por exemplo, que foram para a esquerda, ou para a direita, não se dirigindo em direção ao mar, ou então até que foram na direção oposta à do mar. O que acontece com essas tartaruguinhas, você sabe? Estes filhotes de tartarugas, que não se dirigiram para o mar, e seguiram em qualquer outra direção, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão morrer. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles não vão ter alimentos que os sustentem. As tartarugas, a alimentação delas, desde o começo da vida delas, tem que ser aquelas que elas vão encontrar ali no mar. Fora do mar, elas não vão encontrar alimento para elas. Já começa por aí. E o que mais acontece com essas tartaruguinhas, que foram numa direção oposta, ou para a esquerda, ou para a direita, e não foram para o mar? Elas encontrarão a morte também por outros motivos. Quais sejam? O excesso de sol, que as matará, não é verdade? E, muito pior do que isso, os predadores, que estão em cima, esperando para comê-las, não é verdade? Você tem gaivotas, que estão na praia voando, desejando se alimentar. Você tem, ali fora já da praia, na beirada, ou até adentrando na praia, você tem raposas, você tem lagartos, você tem uma infinidade de seres, não é verdade? Que estão ali desejando se alimentar, não é verdade? Então, as tartaruguinhas, que não vão para o lado certo da vida, que não vão para o lado onde elas poderiam viver, estão indo, na verdade, para um lado errado, um lado onde elas encontrarão a morte. Você percebe isso? Nós poderíamos dizer, de maneira resumida, que as tartarugas que se dirigirem ao mar, terão vida. E as que pegarem qualquer outro caminho, terão a morte. Você percebe isso? Então, eu gostaria de estar te dizendo isso, pelo seguinte motivo. Na nossa vida real, aqui de seres humanos, o que acontece é a mesma coisa. Nós temos apenas um caminho a seguir, que é o caminho do bem. Qualquer outro caminho que nós sigamos, nós vamos nos dar mal. Qualquer outro caminho que nós sigamos, nós vamos encontrar problemas, vamos encontrar sofrimento. Ou, pior de tudo, muitas vezes pode até ter um fim trágico, um caminho errado que a gente escolha na vida. Você percebe? Então, para que você seja feliz, para que você não tenha sofrimentos na vida, para que você tenha sucesso na vida, para que você possa desfrutar desta vida, tudo de melhor que ela pode te oferecer, não é verdade? Para que você e todos também que estão à sua volta, possam viver bem, com dignidade, não é verdade? Com alegria, com felicidade, com saúde, não é verdade? Todos nós só temos um caminho a seguir, que é o caminho do bem. Devemos abraçar este caminho do bem. Nós devemos seguir este caminho do bem. Está certo? Em contraposição aos caminhos corretos, existem os caminhos errados de vida. Os caminhos errados de vida, trazem dor, sofrimento, e podem trazer até mesmo um fim trágico, como a morte. São muitos os caminhos errados de vida, que nós não devemos trilhar. Um destes caminhos que nós não devemos trilhar, é o caminho que faz o uso da bebida alcoólica, está certo? A bebida alcoólica é um dos grandes males da sociedade. Quanto sofrimento a humanidade passa em decorrência do uso de bebida alcoólica. Nossa, meu Deus, quanto sofrimento! Uma das grandes causas de acidentes no trânsito é a ingestão de bebidas alcoólicas antes de se dirigir. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem registrado nos últimos anos, ano após ano, cerca de 40 mil mortes por ano vítimas de acidentes de trânsito, e uma das grandes causas dessas mortes é a ingestão de bebidas alcoólicas antes de se dirigir. Cerca de 40 mil mortes por ano. Em 10 anos, isso representa 400 mil pessoas morrendo por ano no Brasil, vítimas de acidente de trânsito. E bebidas alcoólicas é uma grande causa dessas mortes, tá certo? Vejam só que quando uma pessoa morre no trânsito, comumente é uma pessoa ou jovem, ou uma pessoa de média idade, quer dizer, são pessoas que teriam uma vida inteira pela frente, tá certo? Então, veja só que terrível são essas estatísticas. Cerca de 40 mil pessoas por ano ou 400 mil pessoas morrendo aqui no Brasil a cada 10 anos, vítimas de acidente de trânsito. E a ingestão de bebidas alcoólicas é uma das grandes causas desses acidentes, tá certo? As estatísticas também têm mostrado que ano após ano, como resultado desses acidentes de trânsito, temos cerca de 200 mil internações hospitalares das vítimas dos acidentes de trânsito. Obviamente, né, como já disse, 40 mil resultam em mortes, né, porque são mortes que ocorreram ou no próprio momento do acidente ou então logo após a internação hospitalar ou então, mesmo que a pessoa deixe o hospital, talvez depois venha a morrer, na verdade, são 40 mil mortes por ano, mas as internações hospitalares decorrentes desses acidentes são em torno de 200 mil por ano, tá certo? Em 10 anos, são cerca de 2 milhões de internações hospitalares. todas essas pessoas que são internadas, não é verdade, obviamente passam por muita dor e sofrimento, não é verdade, infelizmente, muitas vêm a ficar com invalidez, algum tipo de invalidez, ou paraplégica, ou tetraplégica, ou mutilação de membros de partes do corpo, etc., não é verdade? Então veja só quanta dor e sofrimento em decorrência dos acidentes de trânsito, e obviamente também as pessoas que morreram, que até passam para o hospital, mas depois vêm a morrer, ou seja, as mortes no trânsito são 40 mil por ano. Internações totais é 200 mil por ano, ou 2 milhões a cada 10 anos. Vejam quanta dor e sofrimento sendo uma grande causa disso aí tudo, inclusive a ingestão de bebidas alcoólicas, que vem a causar grande parte dos acidentes de trânsito. Gostaria também de alertar que 50% das internações das vítimas de acidente de trânsito, segundo o Ministério da Saúde, são motociclistas, são vítimas que estavam utilizando uma motocicleta, tá certo? Então veja só, tem a internação, como eu disse, alguns sofrem invalidez ou mutilação de membros ou mesmo a morte, na verdade. Então veja que 50% das internações hospitalares são por motocicletas, tá certo? Acidentes com, infelizmente, com os motociclistas. Então, vou aproveitar aqui também para deixar um conselho para você que é jovem, que está começando a vida agora, não compre motocicleta. Eu te falo isso como um pai falaria a um filho, tá certo? Com todo o amor que um pai tem por um filho. Se você é jovem ou a idade que você tenha, na verdade, não compre motocicleta, não entre em profissões que fazem uso de motocicleta, porque, como você vê, 50% das ocorrências de trânsito, na verdade, vem a ser com motocicletas, tá certo? Então, a sua chance de sofrer muito ou perder, ou ficar inválido, ou mesmo morrer pelo uso da motocicleta é muito grande. Então, como um pai diz para um filho, na verdade, eu também te digo, não compre motocicleta, tá certo? Escolha uma outra profissão, tá certo? Não use motocicleta, tá certo? Nem por lazer, nem em profissão, porque o risco da sua saúde, o seu risco de vida é muito grande, tá certo? É preciso também que você saiba que a ingestão de bebidas alcoólicas traz muitos malefícios para a saúde do corpo humano. Por exemplo, há estudos científicos que afirmam que, cada vez que uma pessoa fica embriagada, lhe são destruídos cerca de um milhão de neurônios. Veja só, um milhão de neurônios no cérebro, tá certo? Quer dizer, cada vez que a pessoa toma uma bebedeira, como se diz popularmente, a pessoa toma uma bebedeira, ela fica embriagada, na verdade, ela perde cerca de um milhão de neurônios, tá certo? Isso aí vai causando verdadeiros buracos no cérebro. Se você procurar na internet, você vai ver muitas imagens que mostram esse fato, tá certo? Eu vou te mostrar uma aqui, que eu consegui aqui na internet, tá certo? Mas tem muitas, você consegue com muita facilidade ver isso, como o cérebro vai sendo danificado pela injeção de bebidas alcoólicas. Você está vendo na tela aí agora, esta imagem aqui, que tem de uma pessoa normal de 43 anos, tá certo? A esquerda, um cérebro normal de uma pessoa de 43 anos, na verdade, e à direita, também uma outra pessoa de 43 anos, mas que era, que consumia bebidas alcoólicas, tá certo? É uma pessoa que tinha, aí, que fazia uso de bebidas alcoólicas, tá certo? era uma pessoa alcoólatra, como se diz, não é verdade? Então, veja só, na esquerda, como o cérebro é íntegro, e na direita, a pessoa que é alcoólatra, veja como o cérebro dela tem muitos buracos, tá vendo? Veja quantos buracos tem em relação ao cérebro da pessoa que não bebe, tá vendo? Veja só a diferença, à esquerda, normal, à direita, a pessoa que é alcoólatra, você está vendo? Então, veja só, cada vez que a pessoa fica embriagada, lhe são destruídos cerca de um milhão de neurônios, um milhão de neurônios. Imagina a pessoa ficando embriagada, muitas vezes, ao longo da vida, na verdade, vai destruindo esses tecidos tão nobres que o cérebro possui, tecidos tão nobres, tão indispensáveis para a sua integridade, não é verdade? Para a nossa saúde física, e esses tecidos vão sendo destruídos, a pessoa vai perdendo neurônios, vai ficando buracos no cérebro dela. Veja só que constatação terrível que nós temos aqui, comprovada pela medicina, tá certo? E eu estou colocando aqui para você apenas uma foto, se você procurar na internet, por exemplo, no Google, não é verdade? Você vai ver inúmeras fotos muito piores do que essa que eu estou te mostrando aqui na tela, tá certo? Que é a perda de neurônios decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas, tá certo? Então, para você que é jovem, que está iniciando a vida agora, eu te recomendo que você nunca nem experimente bebidas alcoólicas, sabe? Porque se você começar a adentrar nisso, você vai se viciar, você não vai conseguir sair mais. Você vai ver que tem pessoas que vão te dizer assim, não, beba apenas socialmente, só de vez em quando, tá certo? Você não vai beber muito, você vai beber só um pouco, não é verdade? Alguém vai acabar te dizendo isso, muitas pessoas vão te dizer isso, seja amigos, seja pessoas do seu trabalho, tá certo? Vão, infelizmente, vão acabar te convidando para beber junto com eles. Eu vou te falar uma coisa, sabe o que acontece? Estudos comprovam que as pessoas que se tornam alcoólatras começam bebendo socialmente, começam bebendo quase nada, mas aquele pouquinho depois você vai sentindo falta dele, aquilo vai aumentando, chega um ponto que você não consegue parar mais, sabe? Então, para você que é jovem, que está ainda com uma vida inteira pela frente, não se adentre nesse vício da bebida alcoólica, tá certo? Porque você depois não conseguirá sair mais, infelizmente, tá certo? Não beba nem socialmente, você não precisa disso, tá certo? Você não precisa disso, Deus te deu um corpo tão maravilhoso, um corpo saudável, um corpo tão lindo, Deus quer que você seja feliz com esse corpo que você tem, veja com que capricho Deus fez o seu corpo, a sua saúde perfeita, como Deus te ama, como Deus tem amor por você, então, eu gostaria muito que você não perdesse o seu cérebro, na verdade, veja como eu te demonstrei que o cérebro vai sendo destruído pela bebida alcoólica, não é verdade? Então, preserve a você mesmo, se ame a você mesmo, se goste de você mesmo, se respeite também a você mesmo, não é verdade? E principalmente para que você seja feliz, tá certo? Para que você possa ter uma vida íntegra, uma vida feliz, tá certo? Uma vida onde você vai poder desfrutar da saúde do corpo físico que Deus te deu, tá certo? Usando nosso cérebro que é uma coisa tão maravilhosa com tantas potencialidades que nós temos, tantos dons que Deus nos deu, dons que nós nem conhecemos que nós temos, não é verdade? Capacidades, faculdades maravilhosas cerebrais que nós temos, né? Como você viu nas imagens, na imagem, tudo isso destruído, por exemplo, pelo álcool, tá certo? Destruindo esses tecidos tão nobres que o cérebro possui, tá certo? Então, não, não, não faça isso, preserve a você mesmo, seja feliz, não caia no erro que tantos milhões ou até bilhões de pessoas já caíram e vem caindo diariamente, tá certo? E da qual não conseguem sair mais, tá certo? E, e, preserve a você mesmo, se ame, se goste, tá certo? E preserve a sua saúde, essa saúde tão maravilhosa que você tenta, certo? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão por você mesmo, você acredita que ingerir bebidas alcoólicas, compare com as tartaruguinhas, está relacionado com as tartarugas que se dirigem para o mar e que tem vida, ou ingerir bebidas alcoólicas está relacionado com as tartarugas que se dirigem não para o mar, mas para a direção oposta ou para outros lados, onde as tartarugas encontram a morte, onde você encaixa o uso de bebidas alcoólicas, onde você encaixa a ingestão de bebidas alcoólicas, nas tartaruguinhas que se dirigem para o mar e tem vida, ou naquelas que se dirigem para outras direções e tem a morte. Bem, em contraposição aos caminhos errados de vida, nós temos os caminhos corretos de vida, os caminhos corretos de vida trazem saúde, alegria, felicidade, sucesso, prosperidade, enfim, nos trazem vida, tá certo? Então, quais seriam esses caminhos corretos de vida que nós devemos trilhar? Vamos conhecer agora caminhos corretos de vida que nós seres humanos devemos trilhar. um dos caminhos corretos na vida que todos nós podemos trilhar graças a Deus já desde pequeno na verdade é o caminho do estudo o caminho da educação tá certo? Onde nós ganhamos conhecimentos que nos são necessários à vida tá certo? Para que você tenha uma melhor compreensão uma dimensão do valor que tem o estudo do valor que tem a educação basta você comparar a vida dos seres humanos com a vida dos animais tá certo? Veja só os animais não vão na escola não podem estudar não podem amealhar conhecimentos não podem construir conhecimentos que passem de pai para filho de geração para outra geração conhecimentos que trazem benefícios indubitáveis que inclusive garantem a vida do ser humano aqui na terra não é verdade? a cada dia que passa a cada ano que passa a cada geração que passa com menos sofrimento e com mais desfrute de uma vida mais saudável por exemplo uma vida cada vez mais longa não é verdade? a cada geração que passa o ser humano tem conseguido viver mais não é verdade? e melhor também não é verdade? então os animais como eu estava te dizendo eles não tem essa possibilidade não é verdade? os animais eles vivem apenas para aquele dia deles não é verdade? eles caçam outros animais para comer ou se alimentam de plantas às vezes não é verdade? e vivem aquele momento aquele dia e não tem condições de organizar a sua vida não é verdade? não tem condições de progredir não é verdade? é uma vida muito simples quase que exclusivamente para satisfazer os instintos animais que eles tem não é verdade? então é muito importante que você perceba que estudar é o que pode garantir a vida de nós seres humanos aqui na terra desde as coisas mais básicas que todos nós necessitamos como por exemplo os conhecimentos da área de saúde de alimentação e de medicina na verdade sem a medicina nós não temos como fazer a nossa vida se prolongar no caso de um evento qualquer por exemplo imagina que uma pessoa quebrasse a perna e não tendo nenhum conhecimento imagina você que a humanidade não tivesse nenhum conhecimento quanto a isso quanto a se quebrar uma perna um braço na verdade e a pessoa sem tratamento já morreria daquilo na verdade poderia até morrer daquilo não é verdade então uma mãe que vai dar a luz não é verdade precisa de um médico para que tudo vá bem não é verdade alguns casos de gravidez que não que são problemáticas se não houver uma intervenção cirúrgica pode morrer a mãe ou a criança não é verdade então há inúmeras situações onde a medicina desempenha um papel indispensável para que a vida na terra possa continuar e tudo isso vem do que vem do estudo na verdade sem o estudo não haveria um médicos na verdade então é muito importante que você estude que você escolha a sua profissão na verdade a profissão de engenheiro por exemplo ou de arquiteto na verdade então as casas os edifícios que são construídos as pontes tudo isso precisa de um conhecimento matemático de um conhecimento de materiais a serem utilizados que aguentem o peso das coisas que vão suportar que possam abrigar o ser humano com segurança não é verdade para que ele possa viver uma vida com segurança e longa não é verdade então tudo isso depende de muito conhecimento inclusive essa parte de engenharia por exemplo não é verdade então é muito você veja só como os estudos como a educação é o estudo das disciplinas na escola é uma são coisas indispensáveis para que a vida do ser humano possa continuar aqui na terra sem isso não é possível a vida se manter ou continuar ou ter uma melhora tá certo progredir não é verdade nossa qualidade de vida nossa saúde progredir não é verdade então você que é jovem especialmente ou de qualquer idade que está tendo a possibilidade de estudar numa escola seja um bom aluno você que está ouvindo essa palestra agora está tomando consciência do valor do estudo do valor da educação que te é oferecida numa escola pelos professores não é verdade aproveite esse momento seu tá certo pra se desenvolver pra estudar pra poder ter um progresso pra que você possa ali na frente ter uma profissão digna tá certo onde você poderá prestar um serviço útil ao próximo tá certo a outras pessoas ou a muitas pessoas inclusive até milhares de pessoas não é verdade e você também prestando esse serviço útil também receberá em troca uma remuneração justa não é verdade que lhe será um meio de sustento de vida seu e de sua família tá certo então reconheça desde já o valor do estudo e seja um bom aluno estude com alegria estude com seriedade não é verdade estude com com dedicação pra que você cumpra esta etapa da sua vida não é verdade de maneira útil de maneira eficaz de maneira correta e na verdade é uma etapa que nunca para nós nunca devemos parar de estudar parar de ler livros parar de nos aprimorar seja dentro da profissão que nós escolhemos seja também para ampliar outros conhecimentos que nós precisamos uma vez que não é possível nós pararmos não é benéfico para o ser humano inclusive ficar restrito a uma área só muito embora nós precisamos de uma especialização para exercer uma profissão de maneira adequada, a especialização é necessária, mas também devemos sempre estudar no que nos for possível outras áreas do conhecimento para ir ampliando nossos conhecimentos, para que nós possamos viver uma vida plena. Tem um ditado que eu ouvi falar uma vez, que é assim, o saber é bom e não ocupa espaço, não é verdade? O saber é bom e não ocupa espaço. Agora, é comparando isso que eu te disse sobre o estudar, faça uma reflexão de você com você mesmo. Você acredita que estudar é um caminho errado, como as tartarugas que pegam um caminho errado, e tem um fim trágico, ou estudar é um caminho que proporciona vida e felicidade para você? O que, como as tartaruguinhas que seguiram no caminho certo, em direção, no caso delas, que era para o mar, o mar para as tartarugas marinhas é fonte de vida, na verdade, é fonte de vida para elas. Então, você acha que estudar é um caminho errado, que traz prejuízo, ou estudar é um caminho positivo, é um caminho bom, que traz bons frutos? O que você acha? Um outro caminho muito bom, um caminho correto de vida, um caminho perfeito de vida, é muito importante, que todos nós temos que trilhar, é a execução de um trabalho honesto, um trabalho digno, tá certo? Um trabalho que beneficia outras pessoas, tá certo? Ou seja, ter uma profissão digna, honesta, que traz bons frutos, bons resultados. Este também é um caminho correto de vida, da máxima importância. Veja só, executando um trabalho, um serviço, prestando um serviço a outro, ou produzindo algum produto que outra pessoa venha a consumir, e você vende aquele produto que você produziu, não é verdade? Ou, por exemplo, a alimentação, que também são produtos alimentícios, sejam os alimentos que vêm do campo, sejam os alimentos industrializados, não é verdade? Tanto há serviço para a sua produção, como para a sua distribuição, como para a sua comercialização, tudo isso gerando muito emprego, não é verdade? Veja que os frutos desse serviço positivo, desse serviço que você prestar na sua profissão, são muito bons, são muito úteis para o próximo, tá certo? E você, recebendo uma justa remuneração em troca, não é verdade? Também poderá consumir produtos que outras pessoas produziram, não é verdade? Ou contratar serviços que outras pessoas prestam. E com isto, com a execução, com o exercício de uma profissão digna, de um trabalho digno, A sociedade já está, por exemplo, organizada, você percebe? Não há problemas sociais. Se cada um exercer a tarefa com os dons que possui, se cada um executar um trabalho útil, não é verdade? A sociedade estará automaticamente organizada. Cada um, no seu papel, exercendo um trabalho útil ao próximo, e também consumindo serviços e produtos úteis que outras pessoas produzam. Você percebe como é um caminho bom trabalhar? Como é um caminho que gera bons frutos trabalhar? Você percebe como é um caminho que gera vida ao trabalho? Apenas para você fazer uma comparação, para que você possa fazer uma reflexão, faça uma reflexão com você mesmo. Imagine uma sociedade onde ninguém trabalhasse, onde ninguém trabalhasse e não houvesse nenhum serviço sendo prestado, nós não teríamos nenhum médico, nós não teríamos nenhum engenheiro, nenhum advogado, nenhum barbeiro, nenhum cabeleireiro, nenhum gari. Não é verdade? Então, com esse exemplo, você percebe que fora do caminho do trabalho, não há uma possibilidade de vida, não há uma possibilidade de continuidade da vida, porque não haveria produção de bens nem de serviços. Então, você percebe que o trabalho, o exercício de uma profissão honesta e digna, é um caminho de vida correto, corretíssimo, necessário, indispensável, para que a vida possa continuar, para que a sociedade possa continuar, está certo? Então, nós estamos falando agora de caminhos corretos de vida, não é verdade? E você, eu gostaria de agora que você fizesse uma reflexão de você com você mesmo. Trabalhar um trabalho honesto, produzir bens, alimentos ou serviços úteis, está certo? Você acredita que o trabalho é um caminho de vida ruim, como as tartaruguinhas que seguem para um caminho errado, e chegam mesmo à morte? Ou trabalhar é um caminho bom, como as tartaruguinhas que pegaram um caminho correto de vida, não é verdade? As tartarugas marinhas que se dirigem ao mar e têm vida. Você acredita que, comprando com as tartaruguinhas, trabalhar é um caminho ruim ou é um caminho bom de vida? Um caminho que traz continuidade da vida, que traz sucesso e felicidade. Como você avalia o caminho do trabalho, comparando com as tartaruguinhas, o caminho que elas pegam? Um outro caminho correto, também da máxima importância para a vida humana aqui na Terra, para que a vida possa continuar existindo, não é verdade? Se manter e continuar existindo, é o fato de se casar e ter seus filhos, está certo? Um caminho de vida correto, que existe aqui no mundo para ser trilhado, também é o fato de se casar e ter seus filhos, está certo? Vamos analisar por que se casar e ter filhos é um caminho correto de vida? Veja só, já começa pelo fato de que todos nós vivemos em sociedade e não é bom para nenhum de nós estar sozinho, está certo? Nós precisamos do contato com o próximo para que nós tenhamos vida, na verdade. Há um ditado francês que diz mais ou menos assim, Diz assim, repetindo, um homem só está mal acompanhado. Ou seja, um dos primeiros motivos pelo qual se casar é importante é para se ter uma companhia, não é verdade? Para que possa haver uma divisão de tarefas no lar, não é verdade? Ou um possa ajudar o outro nesta caminhada da vida, não é verdade? Marido e mulher possam ajudar cada um a ser colaborador do outro, não é verdade? E amparador do outro também, não é verdade? No caminhar desta vida aqui na Terra, está certo? É muito importante esta presença de um companheiro, do casal, não é verdade? O outro fato muito importante também do casamento, obviamente, é a geração de filhos, não é verdade? Se não forem gerados filhos, a humanidade se acabaria, se acabaria, não é verdade? Porque não haveria uma continuidade com filhos que perpetuam a nossa espécie humana, não é verdade? Então, e os filhos dão alegria para os pais, não é verdade? Os pais também dão alegria para os filhos, não é verdade? Tudo isso é fonte de vida, todo esse amor que reside, que surge no seio familiar, que começa do amor do marido pela mulher, da mulher pelo marido, dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Tudo isso é uma coisa muito gostosa, muito linda, muito nobre, está certo? É uma coisa que é fonte de vida, não é verdade? É uma coisa criada por Deus maravilhosa à família, não é verdade? É uma coisa indispensável à família. Então, é muito importante que você perceba que é um caminho correto da vida casar-se e ter seus filhos, está certo? Inclusive, um outro aspecto da família, também muito importante, que não aparece assim logo de cara, mas se você refletir, você também vai ver que é necessário, assim como os pais cuidam dos filhos, os filhos também virão a cuidar dos seus pais, ou mesmo dos seus avós, não é verdade? É quando estes já estiverem com uma idade mais avançada e necessitarem de cuidados, está certo? Cuidados, às vezes, até muito parecidos com os que os filhos, quando ainda bebês, necessitam dos pais, não é verdade? Então, um outro aspecto também muito importante é esse amparo que os filhos também poderão dar aos seus pais e avós, cuidando deles, quando eles também estiverem com mais idade, não é verdade? Você percebe como a existência da família é fonte de vida? Você percebe como a existência da vida, a existência da família é que possibilita a vida não só existir, mas como também continuar? Você vê como a existência da família é um caminho correto? Veja que lindo é a família onde o marido ama a mulher, a mulher ama o marido, não é? A união desse casal é o que é o começo da vida na Terra, não é verdade? É a célula familiar começa com a união de marido e mulher. Obviamente, isso teve um começo, que é a fase de namoro, não é? Onde os jovens se conhecem, ou mesmo que tenham mais idade, não é verdade? Se conhecem e se gostam, não é verdade? E um ama ao outro, tá certo? Tudo começa aí, tá certo? Então, como eu estava dizendo, essa fase já desde o princípio é muito importante que você já comece sem erro, tá certo? Já comece de maneira correta essa fase do namoro, tá certo? Você percebe então que a família é um caminho correto de vida? A constituição de uma família, marido e mulher, a geração de filhos posteriormente? Tudo isso é um caminho correto de vida? Você percebe? É apenas para fazer uma contraposição. Infelizmente, nós temos em nossa sociedade, você verifica isso diariamente, não é verdade? Que há muitas pessoas, infelizmente, vivendo na devassidão com vários parceiros sexuais, não é verdade? É, vivendo de maneira, é uma vida desregrada, descontrolada, uma vida, assim, é totalmente desorganizada nessa área, não é verdade? Onde nenhuma família nunca será constituída, não é verdade? Onde as pessoas que têm relações sexuais com parceiros estranhos estão sujeitas a contrair doenças, não é verdade? Como você bem sabe, que poderão, além ou trazer muito sofrimento ou mesmo a morte da pessoa, não é verdade? Então, veja só, que há um caminho errado de vida, não é verdade? É qualquer outra direção que não seja a constituição da família. Você percebe que não há vida fora da família? Que os caminhos que estão fora da família, nessa parte, inclusive, de sexualidade, são caminhos que só trarão problemas ou até mesmo um fim trágico para quem toma um caminho errado que não é a família. Você percebe isso? Relativamente, inclusive, a essa parte das doenças venérias, né? E doenças que podem causar, inclusive, não só muito sofrimento, mas também até a morte do ser humano, né? Pela adoção de muitos parceiros sexuais, não é verdade? Eu gostaria aqui também de te recomendar, de te lembrar o seguinte fato. Veja só, se o marido se casa virgem e a mulher se casa virgem, você percebe que praticamente não há possibilidade deles terem uma doença que um passaria para o outro? Você percebe isso? Você percebe que benefício seria não existirem mais doenças venérias que trazem sofrimento, dor e mesmo a morte das pessoas, tá certo? É, 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 caso o marido e a mulher se case virgem, tá certo? Você percebe isso? Então, eu vou deixar aqui um conselho para você que é jovem, tá certo? Que está começando a vida agora, não é verdade? Que já é, inclusive, adolescente, não é verdade? Qual conselho é? Não tenha relações sexuais antes de se casar. Case-se virgem, você estará garantindo a sua saúde e a saúde do parceiro que você, que será o seu parceiro para toda a vida, tá certo? Veja só que coisa linda que é o casamento. Case-se virgem você que é mulher, case-se virgem você que é homem, não tenha relações antes do casamento. Vocês, marido e mulher, farão juntos uma aliança inquebrantável. Vocês, marido e mulher, poderão viver uma felicidade incomensurável. Olha que coisa linda que é o casamento. Não, não desfaça isso. Não, 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 não jogue fora essa coisa tão linda que Deus te possibilita. que é se casar virgem, tá certo? E ter um único parceiro durante a sua vida. Não jogue fora essa joia tão preciosa, tá certo? Infelizmente, você que é jovem, quero te alertar. Pode ser que algum amigo te convide para ir com prostituta. Imagina você, para você conhecer o sexo. Não faça isso. Você já estará abrindo a porta para pegar uma doença que pode se manifestar agora ou mais tarde. Uma doença que até pode te levar à morte, tá certo? Então, não faça isso. Não faça isso. Não vá com prostitutas. Não tenha também relações. Mesmo que a pessoa não seja prostituta, não tenha relações com ninguém antes do seu casamento. Escolhida a pessoa amada, escolhida a pessoa com quem você vai se casar, ou se você ainda não a conheceu, e ainda você vai a conhecer, aguarde que Deus vai te apresentar no momento certo, tá certo? Então, preserve-se. Preserve a sua saúde. Preserve a sua integridade. Preserve a sua felicidade. A felicidade que você poderá ter, tendo relações somente com a pessoa que Deus destinou para você, é uma felicidade, eu repito, incomensurável. Vocês serão um casal que nada poderá quebrar essa aliança que vocês estão se unindo um ao outro. Um será um colaborador do outro. Um será o amor do outro. Você percebe que coisa linda que é o casamento. Não se entregue antes do casamento. Não faça sexo antes do casamento com nenhum outro parceiro, tá certo? Case-se virgem, tá certo? Este é o meu conselho que eu dou para você, homem, para você mulher. Como um pai se dirigiria a um filho. Como um pai se dirigiria a uma filha, tá certo? É o que eu falaria para um filho meu. É o que eu falaria para uma filha minha. Case-se com a pessoa que Deus te destinar, que você terá amor, tá certo? Case-se virgem, tá certo? Por tudo que eu disse para você relativamente ao casamento. Vamos comparar agora novamente com a historinha das tartarugas marinhas que eu te contei lá no início da palestra, não é verdade? Você acha que o casamento, com todos os benefícios que ele traz, com a possibilidade de continuidade da vida humana na Terra, tá certo? E de todo o prazer, de toda a alegria, de todo o amor que é gerado num seio familiar, entre marido, mulher e filhos, tá certo? Entre todos em si, não é verdade? Você acha que o casamento é um caminho de morte, como as tartarugas que seguem um caminho errado? Ou é um caminho de vida, como as tartarugas que seguem um caminho certo? Qual que é a sua conclusão a respeito do casamento? Também devemos lembrar que há pessoas que não se casarão, tá certo? Devemos lembrar que há pessoas que, vamos dizer assim, prestarão um serviço para Deus, de acordo com o seu dom, de uma maneira mais direta. E não se casarão, isso também acontecerá, tá certo? Eu acredito que tem pessoas que estão, digamos assim, seguindo o ministério de Deus mais diretamente, você percebe? Veja só que na religião, nós temos, nas diversas religiões, um sacerdote homem, uma sacerdotisa mulher, que acaba ali exercendo um papel de divulgação da palavra de Deus, das palavras de Jesus, não é verdade? Então, a sua vida vai seguindo toda dedicada a este trabalho direto a Deus, como ministro de Deus, como a ministra de Deus, não é verdade? Exercendo essa função para a qual Deus a designou. Então, eu gostaria de te lembrar que há pessoas que também não se casarão e serão, de alguma forma, vamos dizer assim, ministros de Deus, não é verdade? Inclusive, eu também considero como ministros de Deus, não só aqueles que exercem funções religiosas, mas, em qualquer profissão que se tenha escolhido, muitas vezes nós temos pessoas que não se casarão, você verá que isso ocorre, pode ser que ocorra com você ou não, não é verdade? Não sei quais os caminhos que Deus destinou para você na sua vida, não sei se você é uma pessoa que vai se casar, ou é uma pessoa que vai permanecer solteira, segundo os signos de Deus, não é verdade? Isso é uma coisa muito delicada, tá certo? Há pessoas, por exemplo, que vamos supor que sejam médicos, não é verdade? E exercerão essa atividade durante toda a sua vida, mas de uma maneira muito intensa, muito mais intensa que o médico comum, dispondo de um tempo quase total da vida dela, por exemplo, no exercício da medicina. Meu Deus, essa pessoa é um super ministro de Deus, amparando pessoas, prestando um serviço indispensável para a sua saúde, salvando vidas, não é verdade? Então, são ministros supremos de Deus, por exemplo, os médicos, não é verdade? Que porventura não se casem, mas é claro que, pelo amor de Deus, os médicos normalmente se casam. Eu estou falando isso para você, que há alguns casos que a pessoa não se casará. Você verá na vida que tem muitas pessoas que não se casam, tá certo? E eu creio que isso também é um desígnio de Deus, tá certo? Para que ela possa exercer o seu ministério de Deus dentro do caminho que Deus escolheu para a pessoa de uma maneira mais ampla, tá certo? Você também poderá ser um ministro de Deus em qualquer área que você trabalhe. Isso é muito importante porque, para Deus, o que importa é o exercício da honestidade, o exercício de um trabalho útil e necessário ao próximo. Você pode ser qualquer profissão, um gari, um cabeleireiro, um barbeiro, um advogado, um técnico de computação. Então, você também que exerce um trabalho indispensável à vida, indispensável ao próximo, indispensável à humanidade, seja qual for esse trabalho, mas que é um trabalho honesto, um trabalho digno, tá certo? Você também é um ministro de Deus da máxima importância, tá certo? Ou seja, qual for a sua profissão, tá certo? Então, nós teremos pessoas que não se casarão, mas tudo isso também é designo de Deus. Há pessoas que, por exemplo, também se dedicam a cuidar da família, muitas vezes, na verdade, dos pais, etc. Enfim, há muitas situações que as pessoas, realmente você verá, que não se casará. E tudo isso também é designo de Deus, tá certo? Então, isso também, ser um ministro de Deus, também é um caminho corretíssimo de vida, na verdade, prestando auxílio ao próximo e, em suma, prestando auxílio à humanidade, tá certo? Eu te falei aqui alguns caminhos corretos de vida, tá certo? E seria muito importante que você, então, fizesse essa reflexão e percebesse que esses caminhos corretos de vida que eu te falei são, como no caso da história das tartaruguinhas que eu te contei lá no início da palestra, não é verdade? Como as tartaruguinhas que seguem em direção no mar, no caso delas, né? E no ambiente marinho, para essas tartarugas marinhas, elas encontram alimento, encontram um meio correto para que elas possam viver, não é verdade? Igualmente, para nós, há caminhos que, semelhantemente, aqui no nosso mundo humano, né? São caminhos que nos trarão vida, que nos trarão uma continuidade da vida, onde teremos um ambiente adequado para viver aqui no nosso mundo humano, se seguirmos esses caminhos corretos aqui, tá certo? Então, é muito importante que você perceba que, como as tartaruguinhas que seguem no caminho inverso ao que lhe daria a vida, né? No caso delas, as tartaruguinhas marinhas que não seguem em direção ao mar, vêm a morrer, não é verdade? Eu gostaria de que você percebesse que, no nosso mundo humano aqui, quando nós seguimos um caminho que não é um caminho de vida, é um pouco duro de dizer isso, mas é a verdade e você tem que tomar consciência, um caminho que não é um caminho de vida, é um caminho de morte, é um caminho que tem uma tragédia anunciada, mais cedo ou mais tarde, vai dar errado, ou de maneira um pouco grave, médio grave, ou mais certamente, muito grave, tá certo? Se você permanecer no caminho, você vai encontrar um fim trágico, muitas vezes, não é verdade? Num caminho errado, não é verdade? Então, é muito importante que você perceba que, fora desses caminhos corretos, não há nada no mundo, não há nada na vida humana aqui, que possibilite você viver, que possibilite você ser feliz, que possibilite a continuidade da vida, se não forem esses caminhos corretos, é muito importante que você tome ciência disso, tá certo? Um caminho errado é fonte de morte, um caminho correto é fonte de vida. Importante também eu te dizer que estes caminhos corretos de vida que eu te falei, não são necessariamente fáceis, tá certo? Não quer dizer que tudo será também um mar de rosas, que não haverão problemas, não é assim, tá certo? Mesmo os caminhos corretos de vida terão também as suas dificuldades, tá certo? Mas seria muito importante também que você perceba o seguinte, que os caminhos errados de vida são muito mais difíceis e dolorosos, e como eu já te disse, certamente terão um fim trágico, tá certo? Então, é muito importante que você perceba isso, os caminhos corretos de vida podem também não ser fáceis, digamos, mas não tenha nenhuma dúvida que os caminhos errados são muito mais difíceis, muito mais dolorosos e certamente terão um fim trágico, tá certo? Eu gostaria de deixar uma recomendação que seria a de você ter e praticar uma religião, tá certo? A religião não é um fim em si mesma, tá certo? Mas eu gostaria de que você percebesse que a religião é um meio através do qual você pode se manter ligado a Deus e a Jesus. A religião é um meio onde você pode estudar Deus e Jesus, tá certo? A religião é um meio para que você nunca se afaste de Deus e de Jesus, tá certo? A religião é um meio para você se manter conectado com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, tá certo? O ser humano criou as religiões através dos tempos justamente como um meio de estudar, de poder guardar também os conhecimentos de forma escrita, no princípio era de forma escrita, né? Atualmente nós podemos também já guardar o conhecimento, por exemplo, de forma falada, como eu estou fazendo agora, não é verdade? Então, veja que a religião, o ser humano criou em torno dos conhecimentos espirituais que ele conseguiu perceber a existência, na verdade, e que também são indispensáveis à vida, também são um caminho corretíssimo de vida, indispensável à vida, na verdade. Então, a religião não seja, vamos dizer assim, um fanático, pelo amor de Deus, não é isso. Mas seria muito importante que você praticasse a religião indo uma ou algumas vezes por semana, pelo menos, pelo menos uma vez por semana, não é verdade, ao seu culto religioso, não é verdade? Para que você mantenha a sua conexão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, para que você possa nunca se afastar deles, de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, se manter conectado com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, está certo? Sempre estudando, sempre se aprimorando, sempre assambarcando novos conhecimentos, sempre progredindo, não é verdade, em direção à perfeição espiritual, está certo? Então, lembre-se de praticar uma religião, está certo? Eu te deixo essa recomendação, está certo? E, principalmente, lembre-se de estudar a Bíblia, está certo? Principalmente o Novo Testamento, está certo? É claro, o Antigo Testamento também, pelo amor de Deus, leia a Bíblia inteira, hein? Nossa, meu Deus! Mas, principalmente, eu te recomendo que você estude com muito afinco, principalmente também o Novo Testamento, está certo? Uma vez que, com a vinda de Jesus, nós estamos sob um novo benefício que os antigos não tinham, está certo? Então, o Novo Testamento é muito importante. Mas, o Antigo Testamento também é muito importante, hein? Deia e estude também o Antigo Testamento, pelo amor de Deus. Mas, lembre-se de estudar a Bíblia, está certo? Principalmente o Novo Testamento, está certo? Esse é um conselho que eu te dou. Estude você sozinho, com sua família, está certo? Com seus filhos, está certo? Para que vocês tenham uma conexão com Deus, e nunca se afastem de Deus, e mantenham a sua conexão com Deus, está certo? Em complemento ao que já foi dito a respeito da prática da religião, né? Eu gostaria de te dizer que, embora seja muito valioso a presença sua física no culto, não é verdade? A sua presença pessoal física lá na igreja, inclusive para poder participar de atividades, outras atividades que a sua igreja realiza, desempenha, não é verdade? Embora a sua presença física seja muito valiosa, não é verdade? Se, por qualquer razão, fica muito difícil para você poder ir até a igreja pessoalmente, não é verdade? Por inúmeras razões isso pode acontecer, não é verdade? Se para você é muito difícil você seguir a sua igreja indo pessoalmente, Lembre-se que você também pode ter uma religião, acompanhar a sua religião, através dos meios de comunicação, onde a sua religião está presente. Por exemplo, nós temos a televisão, não é verdade? Hoje em dia você liga a televisão e você tem várias religiões que estão ali com o seu culto diário na própria televisão, não é verdade? Então, lembre-se que você pode acompanhar a sua religião, não é verdade? No conforto do seu lar, não é verdade? Você pode acompanhar diariamente, sem despender tempo e dinheiro, com locomoção, não é verdade? Que às vezes está muito difícil hoje em dia, não é verdade? Então você pode acompanhar, receber essa nutrição diária que a religião pode te oferecer, através do estudo da Bíblia, do estudo dos evangelhos, não é verdade? Do estudo da vida de Jesus, não é verdade? Dos ensinamentos de Jesus, você pode aprender isso diariamente, por exemplo, através da televisão. Além da televisão, você tem também, lembre-se, o rádio, não é verdade? Então o rádio, um excelente, maravilhoso meio de comunicação, onde as religiões também costumam se divulgar e fazer os seus cultos, os seus ensinamentos, não é verdade? Então lembre-se que também, caso você não possa ir fisicamente na sua igreja, os rádios, não é verdade? Através das rádios, você pode também seguir a sua religião, tá certo? E com toda a modernidade que nós temos atualmente através da internet, lembre-se também, você pode acompanhar a sua religião através da internet, não é verdade? Há transmissões ao vivo, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, não é verdade? Então lembre-se que você pode praticar a sua religião, adquirir conhecimentos religiosos da religião que você escolheu, não é verdade? Através também da internet, não é verdade? Através do site da sua religião, não é verdade? Onde ali é indicado, onde você pode assistir pela internet, não é verdade? Às vezes o próprio site também tem uma transmissão ao vivo ali no site, ou então pelo YouTube, ou Facebook, ou outras redes sociais que também façam essa transmissão ao vivo, não é verdade? Inclusive nessas páginas do YouTube, do Facebook, vão ficando gravados os programas que a sua religião vai ministrando, Então você pode rever, ver novamente, ou ver aqueles que você ainda não assistiu sobre temas que te interessam, não é verdade? Então lembre-se que com toda a modernidade que nós temos hoje, é possível você acompanhar e praticar a sua religião dentro do seu próprio lar, tá certo? Muito obrigado por você ter escolhido essa palestra para assistir, espero que ela tenha sido útil para você. Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com Informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras, por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna, e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! www.nilsonantoniobrena.com.br 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 Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí